Vamos falar agora a respeito de drogas, drogas apreendidas no estado do Piauí, em Teresina também, foram incineradas hoje pelas autoridades em segurança pública. O repórter Tiago Mello tem mais informações a respeito do trabalho para a destruição dessa droga. Tiago Mello, mais uma vez ao vivo. Olá, Joelson. Cerca de 350 quilos de drogas foram destruídos hoje de manhã em uma cerâmica na zona rural de Teresina. Entorpecentes que foram arrecadados, apreendidos pela polícia em operações policiais da Delegacia de Proteção e Repressão a Entorpecentes. Nós temos aí algumas imagens lá do trabalho de incineração. Foram destruídos 241 quilos de maconha, 112 quilos de cocaína, totalizando 353 quilos de material entorpecentes incinerado. A Delegacia de Entorpecentes aproveitou a oportunidade para divulgar um balanço das ações desempenhadas no ano de 2016. A Delegacia efetuou a prisão de 348 homens, 136 mulheres, 73 armas de fogo apreendidas, além da apreensão de 55 motocicletas, 37 carros e um caminhão. Em dinheiro, a Delegacia de Entorpecentes conseguiu apreender 247 mil reais. A Delegacia instaurou 472 inquéritos, 166 termos circunstanciados de ocorrência e requisitou 205 medidas cautelares que foram deferidas pela Justiça. Do trabalho de incineração, participaram algumas autoridades nesse setor, no setor de combate a entorpecentes. Há exemplo da promotora Lúcia Rocha, o juiz de direito da vara exclusiva de julgamentos relacionados a tráfico de entorpecentes, Dr. Almir Tájera. Além do delegado Menandro Pedro, delegado Tales Gomes, delegado Alessandro Barreto, que é do núcleo de inteligência, e ainda o secretário estadual de Segurança Pública, Fábio Abreu. João Elson.